A gente está de volta, são 12 horas e 33 minutos e você que tem do outro lado vai acompanhar agora outras informações com a Samara Maciel, que está lá no Tribunal de Júri, na primeira vara do Tribunal de Júri, para trazer informações sobre o julgamento do Mário César, do Milton César, perdão, Milton César. Vai Samara! Oi Márcia, então, para finalizar o balanço da manhã desta sexta-feira, a única pessoa que foi interrogada foi a psicóloga que trabalha na equipe do réu, a psicóloga Helena Calçado. Ela foi a manhã toda o interrogatório dela e a expectativa é que à tarde mais dois assistentes técnicos sejam interrogados, que é um assistente técnico de defesa e um assistente técnico de acusação. Segundo o advogado do réu, ele disse que pode acontecer de não dar tempo dos dois serem interrogados e serem transferidos para amanhã, mas o juiz tem a expectativa de que amanhã seja somente o réu. São aproximadamente duas horas de interrogatório do réu, mais três horas de debate, ou seja, cinco horas para os jurados entrarem em um acordo, começarem a debater, para decidir se Milton César é ou não culpado pela morte da ex-esposa Lorena Batista. Ela morreu, vai relembrar o caso, né, que ela morreu durante uma discussão do casal em julho de 2010. O depoimento mais esperado, Márcia, foi o que aconteceu ontem do filho deles, do filho do casal que estava no momento do crime, que viu toda a cena e foi quem ligou para a família para pedir ajuda e também foi atrás de alguns vizinhos ali do prédio, que fica localizado no Parque 10, para pedir socorro e dizer que estava acontecendo uma discussão na casa dele. Então, Márcia, é exatamente isso, nós vamos continuar acompanhando esse julgamento que vai encerrar amanhã. Volto com você. Obrigada, Samara Maciel, e a gente continua junto com outras informações, os detalhes do julgamento de hoje, você vai obter às 6h15 da noite, no nosso Jornal em Tempo, a expectativa é que o julgamento terminasse hoje, mas devido a essas controvérsias, o juiz precisou fazer várias interrupções durante a instrução do processo, e agora o julgamento existente até amanhã, sábado. A gente segue com outras informações e você, durante o nosso noticiário, durante toda a nossa programação, nós vamos trazer outros detalhes do julgamento do Milton César, acusado de ter matado a ex-esposa Lorena Batista. E olha só, gente, são 12h35min, eu quero falar sobre uma criança de 2 anos que foi levada na manhã de ontem, por volta do meio-dia, lá na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã Sul. A mãe está desesperada. Segundo amigos e familiares, a criança estava brincando em frente à casa onde ela mora, quando desapareceu. Maria Dias, que é mãe do Erlon Gabriel Dias Costa, disse que o filho costumava ficar brincando ali, e que em um momento de distração, a criança acabou desaparecendo. Ele foi levado. Vizinhos contaram para ela que vira um carro preto descendo lentamente à rua, e depois de passar pela frente da casa da vítima, saiu em alta velocidade. Inclusive, algumas pessoas já postaram nas redes sociais a informação de que a criança foi levada. Várias pessoas fizeram buscas pela área e pela casa de vizinhos, mas ninguém encontrou o Erlon. A suspeita é que a criança tenha sido sequestrada e ninguém sabe ainda quem foi que levou, mas se sabe apenas que pode ter sido alguém desse carro preto que estava passando pela rua. Se você sabe informações sobre o paradeiro da criança, do Erlon, ligue para o 991-3181-19991-3181-19, para poder esclarecer o paradeiro do Erlon. Infelizmente, tem a criança de dois anos, foi levada, a mãe está desesperada. Desesperada, imagina só o bebezinho de dois anos, tem os cuidados dela, tem a mamadeira que tem que tomar, tem o lugarzinho que ele dorme, os brinquedinhos que ele está acostumado, acostumado com a mãe, nessa idade aí a criança já sabe exatamente identificar a mãe. Então imagina só o desespero dessa criança. Quem souber o paradeiro do Erlon, por favor, devolva a criança para a família. Devolva a criança para a família. E se você sabe onde essa criança está, viu na vizinhança, viu que alguém está com essa criança, por favor, diga o paradeiro da criança para que a mãe possa reaver o filho, que ela está desesperada. Vamos contar que o mais rápido possível a criança possa ser devolvida para o lar dela. Olha, gente, essa semana começaram as atividades lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e já foi uma semana de muitas sessões e participação dos deputados estaduais. A gente vai acompanhar agora como é que foi essa primeira semana de trabalho. Os trabalhos do ano de 2020 na Assembleia Legislativa do Amazonas já foram iniciados. Na abertura, o presidente Josué Neto falou sobre as prioridades para este ano. O foco serão comissões técnicas, audiências públicas e diretoria da casa. O objetivo, levantar debates para a administração pública. Ele também disse que a prioridade da pauta da Assembleia deste ano é ajudar o Amazonas a crescer. O governador Wilson Lima esteve presente e fez a leitura da mensagem do ano e destacou a redução de um milhão de desempregos. Baixou de 13 para 12 milhões. Outra informação dada é que este ano a Assembleia terá um calendário eleitoral a cumprir devido às eleições municipais. As normas exigem cuidados e prioridades durante o período, já que a participação direta e indireta de deputados é permitida. A primeira sessão da casa teve a presença de deputados, autoridades e convidados. Essas são as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O que a gente tem que ter é torcer sempre positivamente para o nosso poder legislativo estadual e torcer para que tudo dê certo e que eles tenham inspiração para gerir o Estado junto com o poder executivo. Tem que ser um trabalho de um conjunto da melhor forma possível. Elmer, isso é familiar de alguém da produção? Pode ter certeza. Acho que tem um telespectador dizendo que tem uma cortina igual a minha camisa. Satisfeito. Satisfeito, gente. Satisfeito. Isso aí é parente de alguém aí ou então foi alguém aí da produção. Elmer, obrigada por ter vindo. Obrigada. Vamos cantar mais uma música para a gente encerrar o programa? Daqui a pouquinho o programa vai ser encerrado. Vem cá, Márcio Braga. Márcio Braga, gente. Ele queria ser eu. É mesmo? Queria. Olha como ele vem andando. Vendo? Ai, Márcio, é tão legal. Ele é tão legal. Ele é legal. A gente come e canta. Olha só, deixa eu pegar aqui só para falar um negócio. Mandaram dar um abraço em você porque diz que você está muito atrevidinha. Depois eu te falo quem foi. Foi? Canta aí, me conta agora. Vamos ali. Vai cantando. Daqui a pouco eu volto aqui. Pode ser atoral, pode? Quem foi? Vamos de minha? Então vamos. Cantar a minha para você, tá bom? Olha só. O banco do carona está vazio O DVD do carro já não toca mais O quarto agora está bem mais frio A casa já não tem um cheiro de paz E essa dor eu sei que vai durar E essa dor eu sei que vai durar E parece que vem mais que um ano Eu não posso nem é que vai durar E a culpa é minha se eu lembrar que existe outra em meu lugar Você bem quis reconciliar E eu não quis E agora eu choro lembrando aqui de nós dois E agora eu choro lembrando aqui de nós dois Que pena que você se foi E por orgulho eu te perdi E essa dor eu sei que vai durar E parece que vem mais que um ano Eu não posso nem é que vai durar E eu não posso nem pensar em escutar aquela música de Zé Neve e Cristiano E a culpa é minha se eu lembrar Que existe outra em meu lugar Você bem quis reconciliar E eu não quis E agora eu choro lembrando aqui de nós dois Que pena que você se foi E por orgulho eu te perdi Eu tô gritando pelo microfone Vai chegar um dia aqui Tá vindo de que esse microfone? Tá vindo de que esse microfone? Tá vindo de que esse microfone? Tá vindo de que esse microfone ali? Obrigada, viu, Ana, por ter vindo hoje aqui no nosso programa Muito obrigada Agora sim, minha patroa, tá passando na sua rua o caldo Convida de novo todo mundo amanhã pra assistir o... Eu quero dizer que eu já sei quem foi que me chamou de atrevida Quem me chamou de atrevida pode me chamar, não tem problema não Olha só, não esqueçam a moral Tem moral, né? Muita moral Pode Um beijo pra quem chamou a Márcia de atrevida Beijo também Atrevidinha E cara, tem um talento, parabéns, viu, cara? Obrigado mesmo Qualquer hora você vai num outro programa que aí sim, tu canta até dizer cheio Senhora, senhora, não esqueçam Amanhã, sábado, tem Maninho Show comigo, Márcio Braga E eu convido você pra se divertir conosco Meio dia, pode deixar a molecada assistindo, a mamãe, a vovó Uma pena que a Márcia não vai estar Porque quando ela vai, é o dia que, nossa, diminui bastante Deixa eu falar Bom final de semana Amem muito, muito amor e humor no mundo, tá faltando Beijo Obrigada, Elma, de novo Um grande beijo pra todo mundo Muito obrigada pela audiência No programa de hoje Em seguida, você vai acompanhar aqui o nosso Fala Amazônia, Sua Socorro Sampaio Que hoje tá todo preparado aqui o estúdio Mas a gente vai terminar cantando de novo Pode ser, Ivan? Vamos terminar cantando? Canta mais aí de despedida Obrigada, viu, Elma? Tá bom Um beijo Beijo pra você Segunda-feira Segunda-feira Não é pra tocar mais não Segunda-feira Toca mais não, toca mais não Segunda-feira Segunda-feira tem mais agora A gente se vê na segunda E você que tá aí do outro lado Não se esqueça que durante o fim de semana Nossas redes sociais funcionam Pode mandar seu recadinho Durante o fim de semana Nas redes sociais Manda sua mensagem também No nosso WhatsApp Porque também funciona O nosso WhatsApp no fim de semana Porque ele trabalha Fim de semana no WhatsApp, sabe? Fica 24 horas ligado Que é online, né? É igual eu É? Eu vende meu CD no Uber Tu vende no Uber, gente? Tu pega o Uber e vende o CD? Eu faço Uber Ah Eu faço Aí o cliente eu vendo Eu pensei que tu tava no Uber E disse bem assim Compra aqui o CD Uber Aí, mas e a corrida? Eu vou pagar a corrida Mas tu vai pagar o meu CD Jurava que era isso Olha, não é não, né? Depois me dá o CD? Vou te dar A pessoa podia comprar, né? Pra ajudar, né? A firma? Você te deu de presente Ah, muito obrigada Tá ótimo É assim que funciona Obrigada a todo mundo ligado Pelo Facebook Que acompanhou o programa Todinho hoje Nessa sexta-feira Porque hoje é sexta Dia da maldade Muito obrigada a você Que acompanhou o nosso programa Pelas nossas redes sociais O nosso querido Ronato Tava aqui ligado com a gente O tempo todo também Fazendo a transmissão pra você Obrigada, agora sim Tchau, pessoal Até segunda Tchau Tchau, tchau Socorro, Sampaio Com você, querida Beijos